Moisés Seleges tomou posse na presidência do Sindicato dos Metalústicos do ABC no último dia 29 de janeiro. Metalústico da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, ele substitui Wagner Santana, o Vagnão, da Volkswagen, que estava no cargo desde 2017. Presidente do então Sindicato de São Bernardo de Adema de 1975 a 1981, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou da cerimônia na sede da entidade, que não teve presença do público devido à pandemia. Lula e as eleições presidenciais deste ano foram os principais temas com destaque para uma possível revisão da reforma trabalhista implementada em 2017 na gestão Michel Temer. O Revista Brasil TVT tem a honra de receber agora o presidente do Sindicato dos Metalústicos do ABC, Moisés Seleges. Boa noite, Moisés, prazer em falar contigo, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite a todos e todas, o prazer é meu de estar aqui na TVT com vocês. Maravilha. Moisés, você tomou posse à frente do Sindicato dos Metalústicos do ABC no último final de semana. No teu discurso de posse, eu que estava acompanhando pelas mídias sociais do Sindicato, da TVT, por não poder estar presente devido à pandemia, um discurso muito emocionado, mas também um discurso de muita perseverança de entender do momento que o país vem passando, de novos desafios. Eu queria que você falasse com os nossos telespectadores aqui da TVT, Moisés, e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual, os desafios que vêm pela frente. É lógico que é uma grande responsabilidade ser presidente de um sindicato, como o Sindicato dos Metalústicos do ABC, com toda a sua história, com toda a sua importância, não só agora no momento que estamos passando, mas uma importância histórica mesmo. Agora, os diversos desafios, como a parte que eu consegui ouvir o que você disse, eu tive um momento, acho que nunca antes visto, né? A economia, um goacista, um governo, a retirada dos direitos dos trabalhadores, que nós vivemos desde a época do golpe, enfim, reforma previdenciária, enfim, o país vive uma situação de fome, peste e guerra, vamos dizer assim. Então, o desafio é maior. Agora, a gente sabe que a gente pode superar esse momento, primeiro porque, não por conta somente dos metalústicos, né? Mas do movimento sindical num todo, dos movimentos sociais. Nós temos uma tarefa grande pela frente para reconstruir o país. E o movimento sindical é grande, os movimentos sociais são grandes. Então, nós temos fé e esperança que nós vamos conseguir, lógico, não sozinhos aqui os metalústicos, com todas as forças, dos trabalhadores, do campo, enfim, nós vamos conseguir revertir essa situação. Então, eu à frente aqui do sindicato, nós somos soldados aqui nessa luta. E temos certeza que nós vamos ser vitoriosos. Eu tenho certeza disso que seremos. Moisés, queria falar um pouco sobre a participação do ex-presidente Lula, do presidente Lula, e especialmente o debate, você mencionou a questão da força dos sindicatos, de uma forma geral, da luta dos trabalhadores. Exatamente quais os desafios e estratégias para barrar, derrubar, transformar a reforma trabalhista ainda em vigor, desde a gestão Temer, 2017, que tirou tantos direitos, continua tirando tantos direitos dos trabalhadores. Bom, a gente tem que ter um projeto de retomada, vamos dizer assim. Se a gente pudesse colocar um nome, a gente colocaria retomada. E dentro de uma estratégia, a primeira coisa que nós temos que ter claro é que esse ano é fundamental para aquilo que a gente quer. É por conta que esse ano tem eleições. Então, é fundamental. Para a gente, vamos dizer, ganhar essa batalha aí, essa guerra, a gente vai tirar da frente o inimigo, que é o mais forte, que está aí, que é esse governo fascista de extrema-direita que está aí. Se não tirarmos, aí não muda, não vai mudar coisa. Quer dizer, vai mudar, porque o que vai acontecer é a gente piorar mais ainda, se a gente não tirar. Mas, e não só isso, porque não é só a questão da eleição, nós temos outros desafios. É um país, o Brasil é um país, por exemplo, que não existe uma política industrial. Nós sabemos, eu citei isso, inclusive, no Dia da Posse, a indústria tem uma importância enorme na geração de empregos. E o nosso país, por exemplo, não tem uma política industrial. O nosso país, a única política que tem é de plantar soja e milho, e derrubar floresta e matar índio. Essa é a única coisa que eles querem fazer. Então, a gente vai não só ter que se empenhar, como nunca antes, na questão das eleições, que vão acontecer em outubro, mas também criar apostas para o país, seja em relação à política industrial, seja em relação à questão dos direitos. Isso aqui, a conexão não está boa, mas eu ouvi uma parte que você falou da questão dos direitos. E a gente, o que aconteceu na Espanha, por exemplo, citada pelo presidente Lula, que esteve na posse aqui, a nova reforma trabalhista deles, que inclusive parece que votaram hoje, passou por um voto, votou ontem, e passou por um voto. E as pessoas ficam dizendo, mas vocês vão querer a volta da CLT. O movimento sindical tem que discutir a nova realidade do mundo do trabalho. Uma certeza a gente já tem. A gente não quer a volta da escravidão do jeito que está. Da escravidão a gente já não dá para votar. Do jeito que está aí, é a escravidão que esse governo está propondo. Ele tomou uma medida provisória agora que a prefeitura pode contratar, sem registro, sem direito nenhum, e dar lá menos de um salário mínimo, sem nenhum direito. Sabe? Pega a questão do capitalismo de aplicativos, que eu digo, que são essas plataformas aí para você pedir comida, de mobilidade, essas coisas também, não tem direito nenhum. Então, nós vamos ter que discutir para que as pessoas tenham direitos. A gente quer que as pessoas tenham direitos. Então, são desafios que a gente vai ter que sentar, o movimento sindical, enfim, os trabalhadores vão ter que sentar e criar e propor uma política. Oxalá a proposta que a gente defende de uma eleição do presidente Lula, porque já está mais que provado que o companheiro Lula apresenta o anseio da classe trabalhadora, dos mais pobres desse país. Mas não adianta a gente querer eleger somente, a gente vai ter que propor, a gente vai ter que dar sustentação ao governo. Então, são uma série de tarefas que o movimento sindical tem que cumprir. É essencial isso, é vital isso para a classe trabalhadora e não vamos nos omitir disso. Nós vamos para a batalha e, que nem eu disse, nós vamos ser vitoriosos nisso aí. Moisés, quando na implantação da reforma trabalhista lá, imposta por Michel Temer, a falácia era de que o Brasil precisava dessa reforma para gerar milhões de empregos. O que nós vimos depois de tudo isso, um exército, milhões de trabalhadores brasileiros e brasileiras sem ocupação, desempregados. Somando-se a tudo isso, a fome batendo na porta de milhões de brasileiros. Aí, nesse bojo todo, vem essa questão de trabalhadores precarizados e aplicativos. Moisés, como fazer para trabalhar essa questão da qualidade do emprego, acabar com essa precarização? E aí, eu queria lançar aqui para você uma questão de uma iniciativa da Prefeitura de Araraquara. Nós falamos com o prefeito Edinho Silva no outro programa do sábado passado. Da cooperativa, cooperativa de trabalhadores com o incentivo da Prefeitura, que retorna o financeiro de forma correta e que o trabalhador saia com a maior parte de tudo isso. Eu queria que você falasse para a gente o que vocês pensam sobre essa questão desses aplicativos, de como melhorar a qualidade dos empregos desses trabalhadores. O Cosmo, deixa eu só comentar que você falou do Michel Temer, como trabalhista. Só comentar que quando ocorreu a morte do Moise, lá no Rio de Janeiro, você acredita que quando aconteceu a morte com tamanha violência daquele rapaz, eu lembrei do Temer. Porque o culpado da morte daquele moço é o Temer. Porque o Temer falava o seguinte, não, tem que o patrão negociar direto com o trabalhador, o trabalhador negociar com o patrão. Olha o que aconteceu quando o trabalhador foi reivindicar o que era de direito, que era receber aquilo que ele trabalhou. Aquilo, eu lembrei, o Temer, para mim, é o responsável pela morte dele. Se tivesse direitos nesse país aqui, o cara tem que pagar, o cara trabalhou, tem que pagar. Entendeu? Então, só para marcar isso, porque foi um negócio que ficou marcado. É lógico que tem a lei da questão do racismo, que é um negócio nojento no nosso país, a questão do racismo. Em relação à questão dos aplicativos, o Araraquara, que é uma experiência muito legal também, eu me informei muito sobre a questão da cooperativa lá em Araraquara, em Porto Alegre também tem uma experiência em relação a isso. na Bahia, eu conheci uma experiência em Salvador, que é um projeto piloto, que é esses aplicativos de pedir comida. Então, criaram um lá, e as pessoas pedem para consumir dos estabelecimentos ali, daquele bairro em Salvador. Então, são formas que... E aí o rendimento para quem entrega é bem maior do que paga esses aplicativos aí, que são bilionários, são multinacionais aí, que a gente não sabe nem onde fica esse pessoal aí, sabe? E remunera melhor o trabalhador, dá a garantia, direitos para o trabalhador. O exemplo do Araraquara que você falou é claro, é uma cooperativa que cria o aplicativo, então tem os direitos, tem a remuneração melhor do que o aplicativo que tem aí normalmente paga. Enfim, a gente tem que pegar e discutir políticas como essa. Tem que ter regulamentação das coisas. Imagina o cara que entrega comida aí de moto, o cara se acidenta e quebra uma perna, ele não tem benefício nenhum, ele vai ficar fora do aplicativo, porque o aplicativo tira ele do trabalho, entendeu? Eu entendo que a pessoa que está com fome, tem uma família para criar, ela quer trabalhar. Eu entendo isso. Ela quer levar um dinheiro para dentro de casa, levar uma comida para a mesa, eu entendo. Eu não culpo o cara. Tem gente, às vezes, no movimento sindical, o cara não quer se organizar, o cara não sei o quê. Eu não culpo o cara. O cara quer levar lá uma água para os passarinhos dele, vamos dizer assim. Agora, cabe ao movimento sindical organizar, fazer pressão nos governos para que tenha regulamentação disso. Exemplo de Araraquara tem, exemplo de Porto Alegre tem, exemplo de Salvador tem, como deve ter tantos outros pelo país, por isso que eu falo que a reversão do que foi feito em relação à reforma trabalhista, eu não estou dizendo assim, tem que voltar do jeito que é, aquela CLT, não tem que pagar imposto sindical, não, não estou dizendo que tem que ser assim, mas estou dizendo que tem que formalizar o trabalho. Muito bom. Tem que discutir a realidade do mundo do trabalho hoje e discutir a realidade, como é que vai ser o futuro do mundo do trabalho. Agora, tem que formalizar e tem que discutir, e os sindicatos têm que ter responsabilidade nisso. Não é culpar o mundo ao que era, o cara não quer a carteira sem nada, não quer não sei o quê. Vamos discutir as coisas para a gente mudar essa situação. É, até porque foi muito importante isso que você falou, Moisés, porque é isso, não dá para ignorar a existência desses novos tipos de trabalho. Agora, como abarcar esse trabalhador para essa nova realidade? Eu acho que esse é o ponto fundamental, talvez, de um dos pontos fundamentais do que a gente está debatendo aqui, penso eu. Queria voltar um pouco, Moisés, na questão da política industrial. A gente tem vivido, nos últimos anos, esse processo de desindustrialização, você sabe muito bem disso. Queria voltar um pouco para ouvir de você. Se a gente pudesse, como você falou no começo, a gente vai passar por uma necessidade de um processo de reconstrução. Mas, no tocante à política industrial, o que no curto e médio prazo seria necessário? Por exemplo, 2023. Virou o ano 2023, a gente torce para estar com um novo presidente, enfim, o que é urgente, no curto e médio prazo, para o Brasil voltar a ter uma política industrial pujante? Vamos lá, eu vou tentar ceder o objetivo em relação à questão de política industrial. Lógico que ela tem que ser construída. A gente não quer uma indústria de lua, a gente quer uma indústria sustentável de economia verde, a gente quer o redençamento das cadeias produtivas. Eu vou dar um exemplo para vocês, para explicar isso. Vocês estão acompanhando a falta de peças, por exemplo, no setor automotivo. Sim. Está acontecendo isso daí, porque não tem peça. Agora, por que não tem peça? Porque não é fabricado aqui. Não é fabricado aqui. Entendeu? Então, sabe, tem que discutir isso. Sabe? Uma indústria também, voltada para atender às demandas sociais. Ah, mas a indústria vai atender demanda social? Tem que atender. Por exemplo, a questão da moradia, ele impulsiona a construção, a indústria da construção civil. A indústria tem um papel que ela pode fazer e discutir a questão da mobilidade, do saneamento, sabe? E papel social. Pega a pandemia. No começo da pandemia, nós vamos nos lembrar, faltava uma série de coisas aqui, respiradores. Uma empresa, qualquer metalúrgica aqui no ABC, consegue fazer respirador. Por que não foi a reconversão que a gente chama e foi fabricar respirador? Maca. Fabricar maca. Sabe aquele suporte que fica o soro? Dá para fabricar. Sim. Então, tem que ter esse papel. A indústria tem que estar voltada também para atender as demandas sociais. Só tem que ter invento e pesquisa dentro da nossa proposta. Tem que ter política de exportação. O que o Brasil exporta? É milho e soja, é commodities. O Brasil não exporta carro, o Brasil não exporta máquina. Sabe? E a questão do local, que é importantíssimo, tem que fabricar aqui. Sabe? Quando tinha política de inovar, foram reclamar do Brasil na OMC. Agora, por que não vão reclamar da China na OMC? Por que não vão reclamar da Alemanha na OMC? Boa. São várias propostas que a gente discute diariamente, e não só dentro do movimento sindical, mas com as unidades... Que pena. E que nós... Não para quem está propondo plantar milho nem soja. Agora, trabalhar para tirar, sabe, esse infeliz da frente, sabe? Eleger um governo comprometido com os trabalhadores, e aí da sustentação, através de propostas claras que gerem emprego, para gerar renda, a população mais pobre. É isso que nós temos que fazer em relação à questão da indústria. Moisés, o nosso tempo está acabando. Mas eu queria que você falasse, agora trouxesse para os nossos espectadores, uma mensagem, né? Do que... Da expectativa mesmo de futuro, né? Porque a gente tem um ano muito importante, 2022, né? Teve mudanças aí com a tua posse no Sindicato dos Metalústicos do ABC, você é o novo presidente. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos telespectadores, ouvintes da Rádio Brasil atual, e também para todo o Brasil, de esperança mesmo que vem por aí, né? Que a gente... Que o brasileiro é sofrido, é sofrido, mas é um cara aguerrido, um trabalhador, uma trabalhadora que não desiste nunca. Queria que você deixasse uma mensagem de esperança aí para essa massa de gente que nos assiste. É... Cosmo, o futuro, né? O que você falou é fundamental. Primeira coisa que nós vamos acreditar é que um futuro melhor é possível. Ele é possível. Então, nós, aqui do Sindicato, os trabalhadores, nós temos que trabalhar para o futuro melhor. Para que um dia a gente vá para os nossos filhos e nossos netos e dizer, olha, nós trabalhamos para fazer esse país melhor. e nós conquistamos um país melhor. Não basta... É lógico que a fé é importantíssima, mas não basta ter fé. A gente tem que se movimentar, sabe? A gente tem que ir para frente. E nós vamos para frente. Nós vamos para cima. Pode ter certeza disso. que, enquanto a gente estiver vivo aqui, debaixo desse céu, em cima da terra, nós vamos fazer tudo que tiver que ser feito para mudar isso. E sabe por que nós vamos mudar? Porque o trabalhador quer só ser feliz, ele quer viver bem, ele quer ter comida na mesa. Ele quer se jogar um pouquinho no mar, ele quer ter o direito de subir na laje e assar uma carne com a família dele no domingo. Sabe? É por isso que nós vamos mudar. Porque o trabalhador quer riqueza, ele não quer pobreza. Ele quer viver bem. Então, o trabalhador quer viver bem. Nenhum trabalhador quer viver mal, não. Por isso que eu tenho esperança e certeza que nós vamos mudar. Porque todo mundo quer viver bem e nós vamos conseguir isso aí. O trabalhador, ele é guerreiro. O cara acorda cedo todo dia, debaixo de chuva, no calor, porra, aquele que tem emprego. Aquele que tem emprego de passagem. Se tem isso, ainda tem. Sabe? E a gente tem que mudar esse país. Não dá para a gente andar nas ruas e ver o pessoal dormindo na rua, criança dormindo na rua, criança pedindo dinheiro no farol. Não dá. Sabe? Não dá para ver as pessoas morrendo porque o maluco que está lá em Brasília é o negacionista que não quer que as pessoas se vacinem. Você entendeu? Então, a gente meio que tem que se rebelar contra isso e ir para cima do problema. Que nem... Vamos para cima do problema. Então, a gente vai e a gente vai mudar. Muito bom. Moisés Celérgis, novo presidente, agora já presidente. Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Moisés, obrigada. Boa noite. Boa sorte aí na gestão e até uma próxima. Valeu, gente. Muito obrigado. Uma boa semana a todos e todas. Um abraço. Um abraço. Boa noite.